O que que é essa cara de choro de vocês aí? E aí você é um pouco gado também, né? Aí vem até ali a escrita... O EZ Gato. Eita, a minha mão! O que que é, Bra? Aí, caramba, caramba! Essa é a grande surpresa. O que que é? O que que é? Fala pra nós aí, o que que é? O que que é? É o que é o que é o PISCA PISCA? Não, manos. É que... É que eu não vou passar o Natal com os lendários. É, galera, mas você não vai passar o Natal com a gente. Então, velho, não é possível. É, Fifi, fiquei muito triste com isso. Tava animado pra passar com ele. É, ô... Paulinha, complicado, né? Mas a gente não esperava isso, né? Que ele ia viajar. É verdade, é verdade. Ainda mais que a gente... Meu, ele é alegria, né, Caí? Que faz o descontraimento aí. Faz essas coisas, a bagunça toda aí. Eu mesmo, né? Eu vou jogar um videogame daqui a pouco. A única coisa que resta, né? Eu vou ver se o seu cachorro Gugu uma co-co-coisa pra mim co-co-co-co-co-mer. Ô, Paulinha, vai fazer cocô já, Paulinha? Não, 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 não. Cocô-co-cô-mer. Eita, que... Que barulho é esse, cara? Que barulho é esse, cara? Estão ouvindo isso aí? Eu estou ouvindo também, né? V-v-v-vamo lá, 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 lá. Fofofofofora! Vem! 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 Lens são todos os corredores Eu consigo ver eles agora É como eles chamam seu nome É louco Agora nós estamos aqui de volta Uma vez em quando A vida de você A vida de você e aí e aí o que que vocês estão aí assim que que é essa cara de choro de vocês aí hein tava quase chorando é é verdade a gente tava com o co 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 quase calma dormir calma calma pode fazer essas coisas que a gente não cara vocês tem que entender uma coisa tá entende uma coisa e foi foi um caso necessário isso olha só essa surpresa que vai falar que vocês não gostaram também da minha roupa de papai e aí 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 isso daqui é um é o nosso é um uma coisa que eu planejei foi por isso vem cá junta aqui ó junta aqui ó pode ficar aqui ó vocês aqui vem cá isso gostou da musiquinha né gostei é igual aqueles carros quando semana quando semana para namorada sabe aqueles carros cantando é isso é praticamente agora ó seguinte isso daqui foi necessário eu tive que mentir para vocês aí tá que eu ia e passar o natal em outro lugar porque eu tinha que de algum jeito planejar esses presentes aí para vocês aí eu tive que inventar essa história mas é mais uma desculpa mesmo conseguir tudo isso daí ó que tá aí no carro olha o tanto deixa eu abrir essa porta aqui essa daqui tá aí pronto pronto aí ó vai falar que vocês caraca olha o tanto de presente meu deus do céu calma olha isso aí ó agora explica tá agora agora eu vou explicar para vocês uma coisa tá vocês vão gostar do presente porque combina cada presente com cada um de vocês tá pode ficar tranquilo aí que eu acho que dessa vez eu acertei também nesse natal vai lá surpresa é surpresa vai lá bom tá beleza então vamos lá vai indo calma aí paulinho tá correndo porque e tá pega agora eu preciso só pegar esses presentes daqui e levar para lá e depois desligar esse carro aqui também bom deixa eu separar isso daqui e aí e aí vocês já ganharam o presente e eu eu aqui vocês acharam que eu abraço eu não sei se vocês vão gostar mas eu acho que vai sim eu acho que eu acertei a mão aí acho que vocês vão curtir vamos começar por quem aí por quem primeiro com começa a escolher aí Cris vai o Cris vai ser o Cris o Cris aqui já falou primeiro então vai ser o Cris bora então bora bora lá vamos lá então beleza deixa eu pegar seu presente cadê ah é esse aqui deixa eu pegar aqui aqui eita vai pronto 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 já coloquei aqui na mesa aqui espero que você gostem que que é isso aqui é é porque é porque é algo significativo é porque você não gosta de tomar banho aí é para poder é para é para você colocar é para você você não gosta de tomar banho né que clica clico de indica mas não não é essa não a brincadeira comigo não pô mas eu espero o ano todo para ganhar uma coisa boa de Natal e você vem querer me dar shampoo mas não é porque você é porque você não gosta de tomar banho mas aqui. Não, ó. Pega, é de coração. Vai, vai. Valeu, né? Pega. Pega, é de coração. É o que tá tendo pro Natal de hoje, né? Vamos lá. É, pode pegar isso daí. Pega isso aí, Cascão. E para de reclamar, Cascão. Tá, já já você tira da mesa. Pera aí, vamos escolher, ó. Vamos lá, então. Quem quer ser o próximo aí a ganhar o presente aí? Eu quero ser. Então vai Paulinho, vai Paulinho. Não, do Nerd, o seu é mais difícil. É aqui, ó. O Paulinho levantou a mão. Paulinho, pode ser o quê, então? É, é, é. Eu tô todo secioso. Então, tá. Eu vou, ó, ó. Vai tirando o seu aí, ô Cris, da mesa. Eu vou pegar o seu, Paulinho. Cadê? Ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai, aí. Pronto. Aí, pronto, Paulinho. Esse daí é o seu presente. Um roubo. Pera aí, pera, pera, pera. Roubou? Isso, isso. Só que não é simplesmente um robô isso daqui, tá? Ele também faz uma... Nossa, que brinquedo maneiro, meu Deus. Não é um brinquedo. Também achei maneiro, né? Não. Porque o meu presente, eu vou falar, né? Não é um brinquedo. Isso daqui é um ajudante. É um ajudante de linguagem. É um robô. Ih, vai ir pra casa? Não. Ajujudante de linguagem? Isso, você tem que configurar ele, ó. Você pode falar com ele, que eu acho que já tá reconhecido aí sua voz aí e tudo mais. É pra poder te ajudar a traduzir o que você fala, porque você fica gaguejando muito, Paulinho. Aí a gente precisa... Nossa, que brinquedo legal. Não, mas eu... Eu sei que não é por mal, não, mas por isso que eu tô te dando aqui de presente, ó. Pra poder te ajudar. Peraí, deixa eu ver. Vai, configura logo isso aí pra nós ouvir. Deixa eu apertar o... Pera, do... 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 Caraca, eu não sabia que era desse jeito assim também, não? Oh, Paulinho, faz um teste aí, pô. Já, com ele aí, já. Peraí que eu tô... Tô gostando do... 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 Peraí, vou... Vou falar com ele de novo. Vou... Vou... Você... Você... Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Meu Deus! Ele traduz mesmo o que você fala, hein? Que isso? Não, testa outra coisa aí, Paulinho. Peraí, que eu não tô tão entendendo. Ele tá me re-re-re-re-me me mandando. É pra ele re-responder se ele tá... Não, ele vai te traduzir. Tenta traduzir outra coisa. Você tá aqui... Quanto tempo? Você tá aqui... Quanto tempo? Nossa, que coisa top, meu. Traduziu, traduziu mesmo. Gostou, gostou. Ai, você funciona com a minha voz isso aí? Não, é só a do Paulinho mesmo isso daí. Nossa, que... Peraí, deixa eu ver mais uma coisa. Peraí, deixa eu ver mais uma coisa. Ixi, eu acho que... Não, 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 é pra... Espera, é pra ver o fa-fá-fala. E depois você fa-fá-fá-fala. Não, espera. Depois você fala. Ih, eu acho que deve estar com defeito esse negócio aí. Ixi, eu tô ficando nervoso com isso aqui. Tá me re-re-re-re-re-ndando muito. Não, tô ficando nervoso com isso aqui. Tá me imitando muito. Ixi... Eita, meu Deus do céu. Para. Para. Ixi, eu acho que... Peraí, ô Paulinho, não... Peraí, Paulinho, calma aí, calma aí. Ô Paulinho, todo mundo... É melhor a gente. Não, 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 não. Tô irritado já. Não, 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 não. Não, 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 não. Desliga. Tô irritado já. Vou desligar. Eita, caramba. Ó, calma, calma. A gente tem que dar um jeito aqui de tentar desligar ele. Peraí, Paulinho. Peraí que a gente vai tentar desligar esse negócio aqui. Não, não, desliga não. Eita, pegou a minha mão. Vai quebrar. Ai, ai, caramba, caramba. Auto destruição. Auto destruição. Auto destruição. Caramba. Ô Paulinho, meu Deus do céu, Paulinho. Vai quebrar o robô, velho. Ah, não, 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 não. Caramba, caramba. Meu Deus do céu. Ô Paulinho. Eu vou parar de me re-re-re-remendar. Paulinho, Paulinho, você... Para, Paulinho, para, Paulinho. Você quebrou, você... Você quebrou o presente que eu te dei. O caralho tá tipo, vai saindo. Quebrei o nenê mesmo. Ficava me re-re-remendando. Eu tava... Eu tô irritado. Você quebrou. Eu não acredito nisso. Você quebrou o robô. Quebrei mesmo. Tá bom, tá bom. Era só pra ajudar. Foi de coração. Mas tá bom, né? Beleza, vai. Ô... Quem que falta agora? Vai, eu vou... Eu vou dar o seu presente e tal, Wesley. Eu já dei até um sorrisinho aí, né? Eu vou te dar o seu presente. Fechou, cara? Aí sim, hein? Agora eu quero ver meu presente, hein? Tomara que seja uma coisa boa. Bom, já vou vendo esse daqui com o Paulinho aqui, ó. E já vou ver meu presente, meu parceiro. Tá, beleza então. Vai, vai, vai. Vai tirando aí. Eu vou pegar o seu aqui. Eu acho que o seu você vai gostar, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó. Pronto, pronto. Tá aí. O que é isso aí, cara? Esse aí é o seu presente, Wesley. Hã? Isso aí. Mas o que é esse negócio aí, rapaz? Tá maluco? É um alce. Isso é um alce. Ah, 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 ah. Eu entendi a referência, viu? Eu entendi a referência, viu? Entendi. Entendi mesmo. Ó, antes que você não entenda, você tá com alguma dúvida, Wesley? Espera, para de rir aí vocês aí. Oxi. Tô entendendo nada, ó, o Alisson. Você me deu um alce com um chifre, ó, que você tá maluco, rapaz. Eu vou usar isso aqui pra quê? Tá doidão na cabeça? Não, isso daqui é mais um presente significativo, né, galera? É porque você é o mais mulherento da casa e fica andando em cima de todas as meninas lá do dormitório. Eu entendi com outra coisa, né? E aí você é um pouco gado também, né? Aí vem até ali, ó, escrito ali atrás dele, aqui atrás, aqui. Tem uma assinatura ali, ó, hashtag Wesley Gado. Tá ali, entendeu? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Uhum. Nossa. Tá muito do feio isso aí. Parece a dona Maria que vende bala na porta da escola. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu não sou gado mais não, rapaz. Você tá maluco. O pai só investe nas gatinhas, tá ligado, né? É só investimento daquele jeito. Mas fazer o quê, né, mano? O que eu vou fazer com esse bagulho aqui agora? Ah, mas o que importa é a intenção, né, meu parceiro? Mesmo assim, obrigado pelo presente, né? Tamo junto. Ah, aleluia, né? Pelo menos alguém gostou do presente, né? Agora, né? Porque um ali já não gostou de tomar banho. O outro destruiu ali o boneco. Mas, beleza. Vamos pro próximo. O que só roubeu, hein? Donner, não sei se você vai curtir. Agora vamos ver o do Nerd, né? É só ver. Eu vou pegar aqui. Pera aí, já vai tirando do Wesley daí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, do Nerd. Vamos ver, vamos ver, hein? Qual que vai ser a palhaçada de agora. É só ver, hein? Não tem palhaçada aí, não, pô. Aí, é isso daqui. É um peso de academia. Na verdade, dois. O outro tá aí perto. Esse você já pode pegar também. Já dá até pra você treinar já. Ó, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Ó, ó, ó. Oi? Ó, ó, ó. Ai, o que é isso aí? Pê, 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 pê. Desculpa aí, desculpa aí. Muito pesado isso aqui. O que é isso aqui que você me deu, é isso? Muito pesado, né? Pesado não. Até que é leve. Eu te dei isso daqui, ô do Nerd. Pra você parar de tomar essas bombas aí que você tá tomando. E começar a fazer academia na moral aí. Eu não tomo bomba. Eu não tomo bomba. Não tomo bomba não, filho. Eu não tomo bomba não. Deixa eu falar. Eu tomo bomba aí. Fala, fala. Que que foi o... É, do, 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 né? Que que negócio é isso aí de você tá levando bu-bu-bu-bomba? Que bobo, o que que eu tô levando? Eu tô levando. Não, mas ó. Não tô fazendo nada não, entendeu? É tudo significativo, tá? Espero que vocês tenham gostado do presente de vocês. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram? Gostado, né? Difícil de gostar, né, Alisson? Como é que a gente vai gostar? Não, não gostei disso aí não. É, eu só tô aí. Faz mó surpresa aí pra gente aí desse negócio de Natal aí. Porque você não ia vir pra nós aqui. Pra você seguir a falando que você quer ser de presente aí. O carro lotado. Não é possível, não. Que você vai ter esse monte de coisa velha pra aqui. Tô em coisa velha. Tá que nem no brechão velho, rapaz. Seguinte, vai. Vocês tão reclamando demais. Tem mais uma surpresinha pra vocês aí. Me segue aí. Eu sei que vocês não gostaram do presente, né? Fazer o quê? Mas me segue. Eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem lá, vem. Vamos lá. Vem, né? Vem cá, vem comigo. Vem cá que vocês vão gostar. Vamos lá. Vem comigo aqui que eu acho que vocês vão gostar aí de uma surpresinha que eu preparei ali embaixo ali pra vocês. Tomara, tomara. Só bora, só bora. É, porque as que você fez, né, 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 Alisson Sosson? Não gostou não? Foi super boa. Mas dessas vocês vão gostar. Sabe por quê? Por quê? Olha só o que eu preparei pra vocês aqui. Essa é a grande surpresa. E aí, galera? O que é isso aí? O que é isso aí de máscara aí? Tava com saudade, rapaz. E aí, meu? Com saudade. O Edel e o Nick. Tá ligado, hein? Como vocês estão? Aí, ó. Top, top. Aí, ó. Agora eles estão felizes. E aí, ué? E aí, Nick? Tranquilo, mano? E aí, tranquilo? Aí, deu certo. Ô, Alisson. Ô, Alisson. A gente tá muito feliz, sabe? Só que tem um probleminha, sabe? Um probleminha. Não vai ter problema hoje, não. Porque a gente vai curtir, tá? Ó, por isso que eu tive que também enrolar aí pro negócio dos presentes. Eu tive que dar uma disfarçada com os presentes. Que enquanto tava chegando, eles foram pela porta de trás aí. E conseguiram aqui se esconder, né? Essa era a grande, grande surpresa, né? Mas e aí? Fala aí por que vocês vieram aí, ô, Nick. E aí, doido? Então, mano. A gente veio aí, né? Pra ver vocês tals. Mas, então. O que acontece? A gente tá no States Unidas. Só que o que acontece? A gente não conseguiu vaga na Elite Race ainda, tá ligado? Mas isso não muda muito. A ver, muda assim. Mas a gente tá aqui pra curtir, não é mesmo? É. Esse não é o foco. Depois a gente vai ver esse negócio da vaga. Com certeza. Depois a gente... O que foi, do Nerd? O que foi? É isso aí, pô. Vamos curtir, vamos aproveitar. Vamos botar pra zerar isso aí. E é isso aí. Vamos ficar perdendo tempo, não. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui pra curtir o fim de ano, pra curtir o Natalzão, pra curtir o Ano Novo. E também, né? Aproveitar o máximo que a gente puder. E eu preparei aí um... É isso aí. Preparei um negocinho muito interessante e legal pra gente. Vocês estão preparados? Com certeza. Então vamos, que vai ser todo mundo aí, ó. Bora que bora. Ó, seguinte. Então uma corridinha até na praça ali. Valendo aí o... Valendo tem que dar presente pra todo mundo. Bora? Ah, então eu quero só ver, então. Vai, conta aí. Um, dois, três. Bora, bora, bora. Tchau, tchau. Caraca, velho. Ai, caramba. Cué. Estou rodando. Tão tudo querendo roubar, velho. Ô, louco. Aí não, hein. Aí não vale, não. Ó, vamos fazer assim. Eu vou é de ré também pra vocês aqui, ó. Ó, 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 ó. Não, eu quero ver, né? Vai que vem, então. Não, vamos aqui, ó. Já vamos parar aqui. Está sendo aqui perto aqui, ó. Será que não consegue subir com o carrinho ali? Acho que não sobe, não. Sobe, será? Eu acho que não vai subir o meu. Aqui? Aqui sobe? Eu vou subir o meu. Eu acho que não sobe, não. Deixa eu ver. Não, melhor não. Deixa aí mesmo. Deixa só parada ali. Vamos aqui, que a gente precisa... A gente precisa fazer um negócio ali na frente, ali. Bora. E pelo jeito, ninguém ganhou também, né? Ah, eu nem lembro se alguém ganhou. Foi em baixo, tava ainda ali, né? É, ninguém ganhou. Reúne aqui, ó. Vem cá, que eu tenho que falar algumas coisas aqui pra vocês aqui. Sobre esse Natal aqui maravilhoso que tá acontecendo. Eita! Ó, ó. Tá escorregando aí, Nick? Eita, pega. Cuidado aí, cuidado aí. Não, não, não. Escorreguei ele. É, eu acho que ali é meio escorregadio. Mas junta aí. Seguinte. Aí, aí, galera. Aí, tá, ó. Seguinte. A gente parou aqui, né? Porque agora é um momento muito, muito bom. E que o ano que vem seja melhor que esse ano. E que o Natal do ano que vem, né? Tenha mais presente também, né? Pra vocês reclamarem menos, né? Uhul! É isso aí. É isso aí. Mas é isso, gente, ó. Então, um Feliz Natal a todo mundo, hein, Lendários? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal a todo mundo. Vamos todo mundo curtir. E é isso. Hashtag Feliz Natal! Tchau, manhã também, tá? A gente tem que ir lá no alicate pra gente fazer o quê? Hã? 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 Consertar aquele Dodge Charger, hein? É isso aí, é isso aí, né? Porque do jeito que tá, tá complicado andar com você daquele jeito. Porque amanhã a gente vai ter, ó, muita coisa pra fazer. É isso aí, vamos lá. Pronto, pronto. Aí, ó, ó como ficou bonitão. Eu falei, essa cor aqui ia dar certinho. Diferenciada demais. Ó, já coloquei bastante pressão aqui, tá? Do jeito que você pediu, viu? Eu já tô, já tô aqui passando uma serinha aqui. Tá ficando brilhante aqui. Mas só isso de cera? Daqui a pouco vai riscar o carro. Pega mais lá. Pega mais ali no fundo ali. Não precisa ter dó, não. Ah, tava economizando, né? Eu vou pegar mais ali. Calma aí, galera. Já vou pegar. Onde? Oxi, gente. Que barulho é esse? Que que é isso, meu? Que barulho estranho é esse? Tá vindo daqui de fora? Uai, da onde que é? Daqui da caçamba de lixo. Que que é isso? Uai, que que é isso daqui, meu? Tá barulho aqui. Hã? Vai, maluco. Quieto, quieto. Quieto o quê? Quieto o quê? Ô, ô, o que que foi? Que que é isso? Vai ali no canto ali. Vai ali no canto ali. Que que é isso? Vai ali no canto ali. Calma, calma. Sem perguntar nada, rapaz. Eu não tenho dinheiro não, meu. Que que é isso? Vai, vai, vai. Desce lá pra baixo ali. Desce ali pra baixo. Que que é isso na minha cabeça? Que que é isso daqui, meu? Desce pra onde? Para de perguntar, mano. Não tô enxergando nada com isso daqui. Por onde? O que você tá me empurrando? Tô te segurando aqui. Tô te segurando aqui. Pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Cala a boca, mano. Faz isso não, cara. Faz isso não, faz isso não. Faz isso... Ai! Cala a boca, maluco. Ai! Caramba, velho. Entra na van. Entra na van. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Pra que é isso, meu? Você pegou o cara errado, meu. Você pegou o cara errado. Vai, acelera, acelera, acelera.